Em gavetamento envolvendo sete carros e três caminhões, deixa duas pessoas feridas e provoca mais de 15 quilômetros de congestionamento na rodovia Dom Pedro I. Justiça decreta a prisão de dois homens acusados de torturar e matar um casal numa chacra de Campinas no ano passado. Em Americana, médico esfaqueia esposa e filha e depois se atira do sétimo andar do apartamento. No futebol, Guarani enfrenta o ABC fora de casa para manter vivo o sonho do acesso. E uma reportagem especial mostra por que o azeite conquista cada dia mais consumidores no Brasil. O Bande Cidade está começando. Boa noite. Um acidente nesta tarde envolvendo dez veículos na rodovia Dom Pedro I deixou duas pessoas feridas e um congestionamento de mais de 15 quilômetros. A estrada ficou bloqueada por mais de três horas. A Dom Pedro I ficou praticamente parada no sentido Valinhos Campinas. Foram registrados nove quilômetros de lentidão na rodovia e mais sete quilômetros no anel viário Magalhães Teixeira. Duas faixas da Dom Pedro precisaram ser interditadas. O acidente, que aconteceu pouco depois do meio-dia, envolveu dez veículos. O engavetamento foi provocado por um carro que perdeu o controle e rodou na pista. Outros veículos não conseguiram parar e acabaram batendo. A última colisão que aconteceu foi entre estes dois caminhões. Aquele com a placa de Uberlândia tentou frear para não bater nos outros veículos. Nisto, este caminhão não conseguiu parar e acabou colidindo. Por sorte, o caminhão baú fez uma barreira para que as 20 toneladas de concreto não atingissem os outros veículos. Inclusive, vitimando duas pessoas, aparentemente leve, saíram daqui conscientes até e foram socorridas à Unicamp. Funcionários da concessionária Rota das Bandeiras tiraram a serragem na pista por causa de um vazamento de óleo, que pode ter causado engavetamento. Devido aí talvez à acoplanagem, talvez até um pouco de óleo na pista. E as duas vítimas socorridas ao HC da Unicamp já estão fora de perigo. A justiça decretou a prisão de dois homens acusados de torturar e matar um casal numa chácara de Campinas no final do ano passado. Natalício Rubens Souza, de 48 anos, que já tinha passagem pela polícia por homicídio, e José Luiz Santana, de 35, foram presos nesta sexta-feira na mesma fazenda onde o assassinato aconteceu. Em abril deste ano, eles já haviam confessado o crime ocorrido em outubro do ano passado, nesta fazenda no bairro Gargantilha, zona norte de Campinas. A confissão foi gravada em um vídeo pela polícia. Foi eu e o Natalício, vamos falar, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, não faz isso comigo não, eu dou dinheiro para vocês. Após a confissão, após o recebimento dos laudos periciais, os quais indicaram com certeza a presença de sangue no carro do Natalício, a polícia civil fechou o caso com 100% de esclarecimento, e nesta semana a justiça acatou o pedido da polícia civil e decretou a prisão de ambos. De acordo com a polícia, o motivo do crime seria o roubo de algumas cabeças de gado da fazenda, praticado pela vítima que trabalhava no local há cerca de quatro meses. E ao recuperar a égua que foi furtada, a vítima acabou oferecendo resistência e agrediu um dos autores aqui, que apareceu com o olho roxo na fazenda. Eles tinham a intenção de matar somente o homem, contudo, como ele estava na companhia da sua namorada, também acabaram por ceifar a vida dela, impedindo que ela os reconhecesse. O corpo da mulher foi encontrado dois dias depois do assassinato, próximo ao local da morte. O homem foi localizado a cerca de um quilômetro em uma estrada de terra. O dono da fazenda também foi investigado, mas a participação dele foi descartada pelos policiais. Os dois presos foram encaminhados à cadeia anexa ao segundo distrito policial. E a relação conturbada de uma família terminou em tragédia na madrugada de hoje em Americana. Depois de uma discussão, um médico esfaqueou a esposa e a filha e em seguida se atirou do sétimo andar do apartamento onde morava. Depois de mais de 20 anos de casamento, a relação entre Elton Wittkowski e a mulher Josenilda, que segundo a própria família, nunca tinha sido tranquila, se agravou com as constantes brigas entre pai e filha. A jovem de 19 anos chegou a registrar boletins de ocorrência contra o pai. Uma lesão leve, um empurrão, mas uma situação familiar bastante conflitante. O médico se separou da esposa, mas ainda não aceitava o fim da relação. Mãe e filha procuraram a polícia para pedir proteção e a justiça determinou que Elton não poderia chegar a 200 metros de distância das duas. A determinação começaria a valer a partir de hoje e foi tarde demais. Com uma faca nas mãos, ele se descontrolou durante mais uma briga e partiu para cima da mãe e da filha. As duas ficaram feridas na cabeça e no abdômen. Em seguida, o homem se jogou do sétimo andar do apartamento e não resistiu à queda. As duas mulheres foram socorridas ao hospital municipal e estão fora de perigo. A polícia deve investigar se o médico estava alcoolizado ou sob o efeito de algum remédio no momento do crime. Agora vamos aguardar o laudo das perícias, o microscópico, ouvir aversões das vítimas e das pessoas ali presentes, que pode nos informar as circunstâncias em que a tragédia aconteceu. E veja a seguir, acidente vascular cerebral é a doença que mais mata no Brasil, mas especialistas atestam que é possível prevenir 90% dos casos. Legenda Adriana Zanotto